Olá, muito boa tarde. O presidente Michel Temer já está na cidade de Lima, no Peru, onde participa da oitava cúpula das Américas. Você acompanha imagens ao vivo do presidente Michel Temer que acaba de pousar na capital peruana. Ele acaba de chegar, portanto, na base aérea onde é recebido com honras militares. Ao sair da base aérea, o presidente brasileiro já tem duas reuniões bilaterais marcadas. Uma delas com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donahill, e a outra com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Está, portanto, seguindo aí na base aérea. Acaba de chegar o presidente Michel Temer. Você acompanha imagens ao vivo. Ele cumpre a agenda aí na oitava cúpula das Américas, em Lima, no Peru. Michel Temer ainda dará uma entrevista à rede de televisão CNN em espanhol e, mais tarde, se reúne aos demais chefes de Estado na cerimônia de abertura da oitava cúpula das Américas. No encontro, hoje e amanhã, eles irão discutir temas de interesse comum e assumir compromissos e ações para a superação dos desafios enfrentados pelos países das Américas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento. Na verdade, nós já vamos entrar com o nosso boletim de notícias, com as principais informações do governo federal, agora para você. Como a gente viu aí, o presidente Michel Temer acaba de pousar na capital do Peru, Lima, e ele participa da cúpula das Américas. O presidente participa do encontro que vai discutir os principais desafios do nosso continente. O repórter Paulo La Sálvia já está lá para acompanhar o encontro e adianta alguns detalhes para a gente. A oitava cúpula das Américas ocorre neste fim de semana, aqui em Lima, no Peru. Estão confirmados pelo menos 20 chefes de Estado e de governo, entre eles o presidente Michel Temer. 35 países fazem parte do continente americano, mas nem todos vão enviar representantes para o encontro. Um deles é a Venezuela, que enfrenta uma crise política e econômica. Os Estados Unidos vão ser representados pelo vice-presidente Mike Pence. São esperadas 31 delegações e 5 mil pessoas para acompanhar a cúpula. O tema central desta edição é a governabilidade democrática contra a corrupção. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. E quem também está em Lima para participar da cúpula é o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. E lá, o ministro já se reuniu com o secretário de Comércio dos Estados Unidos para discutir a questão da sobretaxa americana às importações de aço e alumínio brasileiros, anunciada pelo presidente Trump no mês de março. Eu expliquei a ele que nós temos peculiaridades no nosso comércio de aço com os Estados Unidos. Eu, mais uma vez, reiterei que o fato de que o Brasil não é uma ameaça à segurança nacional americana em razão do volume de aço que nós exportamos. O aço que nós exportamos é um aço semi-acabado, que entra como componente, como matéria-prima, como insumo de indústrias norte-americanas, que produzem automóveis, produzem elétrons domésticos, produzem material de construção e que, portanto, ela contribui para a geração de empregos nos Estados Unidos. Expliquei que a nossa relação comercial não cria nenhum problema nos Estados Unidos, pelo contrário, eles têm superávit comercial conosco. Em relação à Coreia, mostrei também que há uma especificidade no Brasil, que é o fato de que não há nenhum risco de estarmos exportando para os Estados Unidos mediante uma triangulação, exportando material chinês, passando pelo Brasil e dirigindo aos Estados Unidos. Isso seria inviável do ponto de vista econômico, em razão do custo logístico. Enfim, reiterei os argumentos que nós temos apresentado. Em relação ao alumínio, expliquei que nós importamos mais alumínio americano do que exportamos para eles, então não há sentido nenhum restringir a nossa exportação. E além de aço e alumínio, outro destaque das exportações brasileiras é a proteína animal. O Brasil está entre os maiores produtores do mundo. Para facilitar o processo de embarque para outros países, reduzir a burocracia e os custos, a exportação das carnes produzidas aqui será totalmente registrada no Portal Único do Comércio Exterior. A partir de agora, as exportações de carnes, aves e suínos devem ser registradas por meio do novo processo de exportações no Portal Único de Comércio Exterior. A medida atinge 410 empresas que, em 2017, exportaram quase 15 bilhões de dólares para 140 países por meio de 300 mil operações de exportações. A expectativa é que o novo sistema dê mais agilidade ao processo. Se todos os requisitos forem cumpridos, o que a gente está promovendo é uma redução do tempo de espera para a liberação dessa carga na agricultura, de cerca de um dia, às vezes mais, para cerca de 5 minutos. O Portal Único do Comércio Exterior elimina a necessidade de apresentar documentos em papel e reduz as etapas e exigências para exportar. A fiscalização será feita levando em conta o histórico de cada empresa. As mais problemáticas receberão mais atenção. Os exportadores têm até o dia 2 de julho para migrar completamente para o novo sistema. Estamos iniciando com a exportação de carne, que é uma operação gigantesca, mas até o início do segundo semestre de 2018, pretendemos embarcar as demais exportações brasileiras, em especial o complexo soja, exportações de tabaco, frutas, grãos, nessa nova estrutura de fiscalização. E o assunto agora é segurança pública. O governo federal anunciou que vai ficar em Belém a base do Centro de Inteligência de Segurança Pública da região norte. Quem explica para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim, direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Pablo. Exatamente, Ana Gabriela. Primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Este Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública no Estado do Pará será o segundo de cinco centros regionais que serão instalados em todo o Brasil. A escolha do Estado do Pará foi formalizada nesta sexta-feira, a pedido das bancadas parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em acordo com os governadores regionais e após aprovado pelo presidente da República, Michel Temer. A rede de centros integrados de inteligência de segurança pública foi criada para unificar a ação de combate ao crime organizado por regiões e são compostas por agentes dos Estados, além de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Pablo. Bom, quase 600 mil trabalhadores conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho com a ajuda do Sistema Nacional de Emprego, CINE, em 2017. No período, as contratações realizadas por meio do sistema aumentaram 37%. Mário já foi vendedor, garçom, auxiliar de serviços gerais, mas perdeu o emprego há alguns meses. Mas já sabe onde procurar uma nova colocação. Ele veio ao CINE para uma entrevista e está otimista. Tudo é certo, sim. Até que foi rápido, tanto que essa já é a segunda, já é um mês, segunda entrevista já. E Mário tem razão. As contratações realizadas por meio do Sistema Nacional de Empregos, CINE, cresceram 36,7% em 2017, em relação ao ano anterior e responderam por mais de 5% das admissões em todo o país. Em todo o ano passado, quase 580 mil trabalhadores cadastrados no CINE conseguiram emprego, enquanto que em 2016 foram um pouco mais de 422 mil. O destaque ficou com o estado de Alagoas com 27,6% das contratações. E o setor responsável por esse desempenho é a produção de açúcar, que ficou com mais de 10 mil das colocações. Seguido do Ceará com 17,5% e o Paraná com 14,2%. Mesmo com toda essa contratação, ainda existe uma rotatividade de 1 milhão de empregos, ou seja, aqueles que não são ocupados por falta de qualificação do trabalhador. O Ministério do Trabalho, muito preocupado com essa situação, criou uma política pública que é a Escola do Trabalhador, onde vai estar capacitando e qualificando o trabalhador através do próprio site. O curso é totalmente online e após a conclusão do curso, ele recebe um certificado chancelado pela UNB. Anota aí, para mais informações sobre os cursos da Escola do Trabalhador, acesse o site que aparece na sua tela. As aulas são gratuitas e não exigem escolaridade prévia. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.